Tá vendo, Cê? Tá vendo? Não acho, não acho Mas deixe de lado esse teu baixo astral Não, tá aí Deixe de lado esse baixo astral É com a cabeça em frente ao ar Me agindo assim Será que dá pra você que eu rei? É que cada experiência Seja tudo mais sim Eu já sofri por assim Me dediquei mais feliz e bom Pra ter se lamentar Sem sua vida Tá de volta De te amei Eu na volta e eu tô Assim, assim Sou teu sujeito Brunano Tem que lutar Tem que lutar Essa aí Brunano vai dançar Tem que lutar Tem que lutar Pra quem te tem Ah, meu carro É que você vai te ver Deixa de lado Deixa de lado Esse baixo astral é o meu cabelo É de uma boca de vacina Eu me dou para o seu coração É que a turma O meu cabelo Eu me dou para o seu coração Vir a língua E a turma Se a tinta É que você vai te ver É que você vai te ver Ou é que você vai te ver Eu já sofri por assim E venha Com toda a força e a dor Assim o amor sucumbirá Vem que lutar, vem que lutar Não sou pra perder Vem que lutar, não acabei de me vencer Não estou tanto entendendo Com os ditados de você Pra te ver feliz Porque depois eu achar de satellite Vem que lutar, vem que lutar Sensado, objective Em você que lutar, vem que lutar Eu registro, demoridade É dot Technology que lutar, vem que lutar